Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Saia na Saída com Hugo Rosa, Juan Pereira e Guilherme Fonseca. Música alta e com a cabeça de fora. Mas é verdade, eu fico logo em pânico, com medo de... Sim, mas isso tem a ver com aquela história... Isso é uma história que devias contar, acho que pouca gente sabe, que é a tua história do taxista. Ah, já sei o que é! Chegaram um espetágio no Pilar, é? Fá, depois foi, foi aí que temi na vida toda, do início ao fim. Já não me recordo porque é que ele também a sobe. Foi tão simples como... Estávamos num... Taxistas being taxistas. Duas faixas. Ah, sim. A minha faixa era a que seguia em frente, a outra acabava e ele tinha que entrar na minha faixa. E eu deixei passar um carro e a ordem natural das coisas é como está na ponta. É um, 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 pronto. E eu deixei passar um carro e meti-me. O gajo tentou-se meter atrás do outro e eu não deixei e meti o carro. E o gajo começou a apitar, apitar. Eu olhei e o gajo estava, tipo, bem furosido, tipo, a gritar coisas, assim, para caralho. E o único que fez foi, tipo, fiz assim. Fiz, tipo assim, tipo, ah, para caralho. Manguito. Fiz assim com o dedo do meio. Isto é rádio. Isto é rádio. Rádio. Sabes que eu nunca vi um caralho. Isto é o que é acontecendo. E então fiz, tipo, mostrei-lhe o dedo do meio e disse, tipo, para caralho, dentro do carro. E segui, tipo, numa... Pá, cala-te. E segui. Pá, o gajo passou-se. Começou a vir com o carro atrás de mim. Põe-se ao meu lado e gritava e abriu a janela e disse, sai do carro, caralho, sai do carro, caralho. E eu, assim, acondendo-lhe, este gajo passou-se. Isto no Marquês de Pombal. Demos a volta ao Marquês e, na saída, para quem vai para o rato, o gajo põe o carro dele à frente do meu para me travar a passagem. Sim. Pôs, mesmo assim, à frente e abriu a porta e começou a sair. E eu consegui, por cima do passeio, passar e segui. Bazar. Até chegar àquela rua antes do McDonald's, estás vendo? Sim. Passei a semáforo. O gajo tentou tirar-me da estrada. Fazer a cena de... Sério? Ya, ao lado da Pizzette. Há uma telepisa do lado esquerdo. Foda-se, mas a Pizzette ficou bem? Ok. O gajo tentou, com o carro dele, abalroar-me para fora da estrada e eu travei. O gajo ficou assim mais ou menos parado e eu acelerei outra vez e passei a semáforo. E no último, antes de chegar, mesmo ao rato, eu paro o carro. O gajo parou o carro ao lado do meu. Então é como quem deste a estrela? Não. Estou a falar de quem vem do Marquês de Pombal. Exatamente. Estás completamente perdido. De quem vem do Marquês de Pombal. No último smartphone de chegar, o gajo para o carro ao lado do meu. Saiu. Sai do carro. Vem até à minha janela. Estava vermelha. Vem a passar com vermelha senão eu morria. Ou do táxi, ou dos carros. E o gajo começou tipo a bater com as duas mãos no vidro. Para me partir o vidro. Assim a bater. Anda cá para fora, caralho. Anda cá para fora, caralho. E eu assim a olhar para ele e dizer tipo... O que é que está acontecendo? O que é que se passa? Tu passaste-me nada. Só colares uma merda num dedo. É isto tudo. O gajo tentou... Depois o gajo começou a mexer nos bolsos à procura de uma merda para me partir o vidro. Não conseguiu. Este é o sinal vermelho mais longo de sempre. Foda-se. É, não é? E eu é que estava quase a morrer. E eu a pensar das duas uma. Ou eu saio do carro. E levo cheiro. Pai, eu tenho um extintor dentro do carro. A minha mãe é a paranoica da segurança. Tenho um extintor. E eu comecei a olhar para os extintores e disse... Ou eu pego nesta merda. Sai do carro. E ameaço. E digo, calma. Ou isto vai dar merda e não sei o quê. Ou fujo daqui a acelerar e este gajo nunca mais me vê pelo frente. Está a ter um dia mau que me cagar para este gajo. E quando ficou verde eu acelarei. O gajo como estava fora do carro, teve que correr para dentro do carro e não sei o quê. E nunca mais o vi. Mas o gajo estava pronto para me matar ali. Tipo, o caso de uma merdinha. E tu não ficaste a matrícula do gajo. Esteja a merda queira automaticamente portar à polícia. Mas sei lá. E o gajo está a ser ameaçado e morre claramente. A primeira coisa que vai fazer é apontar a matrícula. Não, não. Se fosse bater de carro e tirar. Mas ali eu estou a pensar. Não, não. Queixa de quê não? Foda-se. Queixa de quê? O gajo tentou-me partir o vidro? Não. Tentou matar-te. Não é preciso ser uma batativa de homicídio. Mas era um mínimo. Estás a ver um understatement. Imagina que eu abri a porta e o gajo só queria dar um abraço. Eu saio do carro e o gajo dizia para lá ainda cá. Eu gostava de ver o gajo argumentar isso em tribunal. Eu só queria abraçá-lo. Eu também se partia ao vidro. O gajo estava mesmo deslocado. Estava mesmo desligado. Tu olhavas-me nos olhos dele e ele não estava ali. Estava tipo noutro sítio qualquer. Eu ainda é louco. Eu ainda agora vi para aqui. É taxistas. Estava o autocarro. O táxi vinha na faixa do autocarro. E um carro vinha na faixa do lado normal. O táxi quer-se controlar o autocarro. O autocarro reparou para deixar sair pessoas. E o bacano que ia ao lado não reparou. O que é que o gajo manda? O gajo desvia. Já estavam os dois a mandarem-se os dois para o caralho. Ah, vai dar tudo. Ele não mete aqui. Perseguirem-se com o outro para se mandar a lado para se mandarem à merda. Posso fazer uma defesa aos taxistas? Uma coisa muito simples. Normalmente a piada é que os taxistas conduzem mal. E que são aversivos. E querem andar na porrada com toda a gente. Eu odeio conduzir. Odeio mesmo. É uma coisa que é fisicamente... Não gosto de conduzir. Pego no carro por comunidade e por caminhos. Não tenho mesmo prazer nenhum nisso. E quando conduzo, não só não gosto de conduzir, como... Pá, qualquer pessoa com dois olhos na cara vê que os portugueses conduzem mal. Nós conduzimos mal. Somos distraídos. Não vais olhar para as merdas. Não pões piscas. Não vais tu. Se eu tivesse de passar um dia inteiro, cinco dias por semana, no trânsito, eu acho que a certa altura o meu nível de stress era muito mais pequeno. Se no meu local de trabalho eu tivesse constantemente rodeado de incompetentes para quem aquilo não é o trabalho, eu o passava. E se continuares a justificar tu ameaçadas a alguém... Não, mas isto é um problema psiquiátrico. Claro. Tinha fúria. Agora os taxistas sejam sempre mal-dispostos, estás a ver? Estou a tentar justificar a cena. Eu percebo que sim. Eu tenho razão. O local de trabalho deles deve ser o pior local de trabalho com esses Estados. Não, não. Só um taxista tem ideia em nova pele. Mas nas fossas não tens gajos a cortarem-se à tua frente... Está bem, mas estás rodeado de merda, literalmente. Está bem, mas a merda mete piscas. A merda não fala. A merda mete piscas. Sim, é que o trabalho da merda é chato. Está assinado de luzes. É chato de uma maneira diferente. Eu estou do lado dos taxistas. Não me destes especificamente me quis matar. Já nem me lembrava-vos dessas coisas. Não há taxistas bastante simpáticos e normais. Quer dizer, quando os gajos passam-se... E muitas vezes passam-se sem razão, meu. É os gajos que estão à espera. E tens outra cena também, desculpa-te o que estou a dizer isto. Tens outra cena também que é quando tu vais dentro do teu carro, tu vais numa salinha. É o teu espaço. Estás a ver? Se fores na rua e uma pessoa se puser à tua frente, tu não discutes da mesma maneira. Estás dentro do teu carro e dá uma sensação de isto é a minha bolha, estou protegido. Porque até uma pessoa sair do carro e de facto ir para cima de outra pessoa... Tipo, as situações em que acontece, tu saís do teu carro e a outra pessoa sair do carro dele para andarem à porrada, são muito diminutas. Normalmente quando um gajo sai do carro e grita, o outro fica dentro do carro em pânico. Ou foge. Portanto, também há aquela bolha de proteção. Há aquela bolha de proteção de ser do teu carro e estás ali fechadinho. Tu podes mandar as bocas dentro do carro, estás a ver? Claro. Tipo a piada do Ali G. Que o gajo passa pela polícia e faz assim com o dedo do meio, mas por baixo da porta. O gajo diz assim, olha para a polícia, toma o caralho. O Luís tem até um texto sobre isso, que as pessoas dentro dos carros mudam-se. É um bag of dicks, não é? Não, não é. É do novo especial, já não é o bag of dicks. Mas é a mesma coisa. O gajo passa-se e manda alguém para o caralho e ele diz como se numa vida real alguém se encostasse a mim no aeroporto e eu virasse tipo cara a cara com o gajo e diz assim, Hey, fuck face! Go fuck a dog! É, não. Este é o gajo de estar no carro. Dentro do carro estás protegido. Eu acho que devemos citar e devemos aprender com os nossos amigos italianos. Italianos são os melhores gajos para andar numa cidade. Força é um canico. Já tem carros todos velhos. E a cena é literalmente deles, não há rescisões amigáveis, não há nada. É assim, é. Eles batem no carro, quando não sai do seu carro, FAFANCURA! 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 Mão os dois para o caralho entram no carro e rebazam. Acabou, não há, não há... Eu nunca vi condição tão má como vi na Itália. A Itália é horrível. Não, não. Os gajos fazem o que querem com os carros. Eles metem-se nos passinhos todos. Olha aqui os passinhos. Hum, nem pesca, nem nada. Quer dizer, no Brasil. Foda-se, no Brasil também peguei um par de cagasses. Taxistas brasileiros. Mas no Brasil quem é que discute fora do carro? Ah, eu não vi. Eu não discuto com ninguém. O Bacan passou num sítio. Parabéns, quase morri no Brasil. Graças a você não morri. Você é o maior. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Está bem, mas não vou cortar. Fala-nos lá desse teu projeto. Eu vou ter um espetáculo novo chamado Pessoa. No dia 10 de dezembro, às 9h30, no Teatro Vila Areia. Com bilhetes a 10€. Não encontram a 5, mas se eu ganho porcentagem, paguem 10, por favor. E basicamente vai ser a coisa mais arriscada que eu já fiz na minha carreira como comediante. Que é basicamente o espetáculo mais pessoal que eu já fiz. Porque nunca fiz nada do género. Normalmente os comediantes fazem o que é pessoal. Explica lá às pessoas que não conhecem isso. Sabe porquê que eu não gosto de responder essa pergunta? Porque é uma merda. Não, não, não. Não é uma merda de pergunta. Porque é verdade que o meu pai morreu e está no espetáculo. Eu falo sobre isso. Exato. Eu não tenho problema com isso. Só não fazia um espetáculo e falo sobre isso. O meu problema com isso é, eu não quero que as pessoas achem que o espetáculo é todo sobre o meu pai e o facto de ele ter morrido. Porque não é. Estás a ver? Isso é o catalisador para, não é? É pá, sim. Porque parece que... Eu não quero que as pessoas achem que o espetáculo vai ser uma hora um gajo a dizer que perdi o meu pai e que tenham pena de mim. Não é isso. Sim. Isso foi o catalisador. Lá está. Boa palavra. Foi basicamente o que despolutou a vontade de fazer este espetáculo. Mas as pessoas não vão olhar para um gajo a dizer que perdeu o pai durante uma hora. O espetáculo não é isso. Estás a ver? Tudo bem, tudo bem. E eu não gosto que a divulgação da coisa também seja por aí. Porque é desconfortável para as pessoas. Porque não tem a obrigação nenhuma de lidar com a morte do meu próprio pai. Claro. Como o espetáculo também não é sobre isso e eu não tenho... Como é que tu vendias o teu espetáculo? Ou vais vender agora? Eu vendo o espetáculo a dizer assim. O espetáculo é sobre as coisas que tu perdes durante a vida. Ah, ok. Ok? É aquilo que tu perdes. Eu perdi uma pessoa, que era muito importante para mim. E então o espetáculo é sobre isso. Tipo, eu estava preocupado com perder o cabelo. Normalmente fazemos piadas com isso. Estava a ficar careca. Depois perdi um emprego e fiquei preocupado de perder um emprego. E depois pedi uma pessoa. E então basicamente foi essa fase em que eu pensei que este nível de prioridades e de nível de stress e de dedicação que eu dou às coisas que estou a perder está muito desregulado e estúpido. E então é sobre isso. É sobre as coisas que tu perdes durante a vida. Portanto, vou falar de morte, vou falar de Deus, vou falar da vida, vou falar de peitos, vou falar de... Gosto dessa ordem. Dei níveis de irritação. Vou falar de montes de merdas diferentes. Morte, Deus, peitos. Política, peitos. Era a consciência de falar tipo, diga-me as três melhores equipas de futebol do mundo. Real, Barcelona, peitos. Mas é verdade, porque normalmente... Vocês são meus amigos, são comediantes. Normalmente eu explico o que eu vou fazer e sobre o que vai ser o meu espetáculo. As pessoas ficam tipo... Ah, vais fazer isso. Sabe o que é que eu acho? Há dois tipos de desconforto. Há o desconforto de as pessoas que não fazem comédia e que pensam... Ah, coitadinho, vai fazer comédia sobre isto? E há o desconforto dos comediantes que pensam... Como é que tu vais fazer um espetáculo sobre isso e ter piada? Pá, não sei. É um grande arrisco. Tá bem, mas isso sabe que eu acho. Quando falaste disso já há algum tempo... Mais de um ano, sim. Eu achei interessante a ideia e já tínhamos falado que... Ia ser a tua dificuldade, ia ser essa. Como é que tu trazes piadas sobre uma situação que é pessoal e não é positiva? Exato. Isso acho que... Pá, por mim eu consigo... Eu vejo-te lidar bem com isso. Agora, a minha que me interessa neste teu espetáculo é... Em termos de escrita, fizeste os peides, fizeste os deuses, fizeste... Que é uma coisa que tu consegues estar relativamente à distância. Sim. Consegues estar relativamente à distância. Agora, pá... A cena do teu pai, como é que tu conseguiste... Ter distância disso? Onde é que tu esperaste e onde é que tu ligaste? Como é que tiveste a distância para depois foste para dentro... Ou o sentimento... Depois vieste para fora para fazer piada sobre o sentimento... Ou vieste para dentro... Não estive mais dentro do sentimento do que quando a pessoa morreu. Sim. Mas entendo. Mas não começaste a escrever na altura. Começaste a escrever agora quando as coisas já estavam calmas e já... Já lidaste com isso. Sim. Não sabia responder a isso. Porque na altura já tinha muita vontade de escrever merdas e ia escrevendo apontando coisas. Não necessariamente para um espetáculo, mas tipo... Ando sempre com o Moleskine e escrevi coisas. Não sei exatamente o que é que eles eram. Durante toda a experiência... Sim, sim. Ia escrevendo. Mas... É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Porque normalmente quando... Nas aulas de guionismo as pessoas perguntavam... Normalmente estava-se a cena de... Tu tens de ter distância emocional para as coisas para as poderes desconstruir em história. Mas eu acho que a comédia não precisa de tanto tempo. É verdade que eu preciso de estar com uma espécie de segurança emocional para falar das coisas. Mas... Não é necessariamente por isso que o Richard Pryor não pôde falar do ataque do coração. Ou que o Louis C.K. não pode dizer que as filhas o irritam. Eu consigo falar da emoção direta daquela coisa e fazer uma piada com isso e não ter tanta distância como quando escrevemos um guião. Percebes o que quer dizer? Eu percebo. A distância emocional que eu preciso para aquela coisa não é tão grande. Sim, mas... Só tem que ser grande para eu não chorar em palco. Exatamente. Não, mas eu acho que... E por isso... Será mais fácil tu chorares enquanto escreves... Sim. Do que propriamente enquanto estás em palco. Porque quando estás em palco é a partir do momento que é um trabalho. Apesar de tudo, apesar do tema, é um trabalho. É o teu trabalho. Eu não concordo necessariamente com isso. Eu acho que sim. Eu concordo só porque tu ali... Para já estás sozinho a escrever. Não há aquela barreira de tu ser visto por centenas de pessoas. Esperemos 300 mil pessoas. 300 mil. Mas entende. É só a cena de... É um entrave que nós temos. Nós, enquanto seres humanos, não gostamos que ninguém nos veja a escrever. E não só. A pergunta do Rua é muito boa por outra razão que é... Normalmente, eu não sei como é que as outras pessoas fazem o luto das pessoas que morreram na vida deles. Vocês já perderam avós, familiares... Toda a gente perdeu pessoas que gostavam muito. Eu não sei como é que vocês fazem o vosso luto, mas o primeiro instinto é... Como a memória da pessoa está tão perto, tu estavas há uma semana com a pessoa e ela agora morreu, tu ficas muito triste porque já não a tens, mas não vasculhas as coisas que eram dessa pessoa. Percebem o que eu quero dizer? Quando está tão presente, tu não vais ver e-mails antigos, ler mensagens, apagar o número... Não tens uma necessidade... É isso. E uma coisa que eu tive que fazer para fazer este espetáculo, e que provavelmente foi o que me custou mais e chorei mais a escrever e não sei quê, porque foi ir ao meu blog antigo e ver os comentários do meu pai aos meus posts, ver os e-mails que eu trocava com ele, e esse lado de vasculhar mais a ligação emocional com a pessoa, essa merda foi a pior. Mas isso não está no espetáculo. Mas sabes o que eu acho? Isso é para mim. É isso que eu queria chegar. Porque, até certo ponto, as pessoas podem se identificar com a morte do teu pai. Então a gente já perdeu. Agora, o e-mail e os posts que o teu pai fez no teu blog, é uma coisa que as pessoas não se podem identificar, porque era uma coisa entre vocês. Por isso é que o espetáculo não é sobre o meu pai. Exatamente. Mas é isso que estou a dizer. É por isso que se calhar tiveste mais dificuldades em... Nessa parte choraste e a ligação foi mais difícil, e foi por isso que demoraste tanto tempo. Claro. Porque na altura em que morre, o luto acaba por ser... Naquela primeira semana eu acho que o luto é um pouco... Nem fazes luto, não é? Não fazes porque é um... Porque estás em cruise control. Sim. E estás... É uma expressão fuleira, mas é um popularity contest da pessoa que morreu. Sim. Tens conversas com pessoas que se calhar não lidavam tão bem como o teu pai e vão dizer aquelas coisas que toda a gente sabia, que era tipo que era facto. Ah, o teu pai era uma boa pessoa. Sim, você virou no Vório. No Vório não estava propriamente a chorar. Estava em modo de receber pessoas. O teu pai era muito boa pessoa. Sim. E são merdas. E toda a gente diz a mesma coisa. Sim, mas são coisas que tu sabes, estás a ver. Já dás por garantido. Mas há outras coisas que, por exemplo, eu não sei, mas que, por exemplo, o teu pai se calhar neste momento, o teu pai se calhar tinha alguns defeitos, mas tu conseguias ver piadas e gostavas dele nesses defeitos. E essas coisas são essas coisas que, para mim, qualquer tipo de perda de relação são aquelas coisas que mais me custam. Que não é a parte boa, que todas não conseguem ver. É a parte má. É a parte má, mas também aquelas coisas boas, aqueles flameios, aquelas coisas mais pequeninas, estás a ver? Eu acho que... Eu acho que os... Eu não sei se todos os povos são assim, mas há povos que são menos assim. Eu acho que o povo mediterrâneo, que é muito mais... Olha, estávamos a falar dos italianos há bocado. Sim. Tem muito mais o... O bravado. O sangue. O sangue revilha e almoças e gritas e não sei quê. O luto é sempre uma cena muito pior do que eu acho que em relação aos outros povos. Porque o luto cá é uma cena de choras muito porque perdeste a pessoa, mas depois a tua relação com a pessoa e a imagem que tu tens da pessoa é só para ti. E ninguém tem direito a falar disso. Percebes? Por isso é que a senhora se veste preto, perdeu o marido e não se fala mais nisso. Ela vai ficar de luto para o resto da vida e está desligada em relação a isso. Estás a ver? E eu não concordo com esse tipo de luto. Por quê? É esse nível, é absolutamente patético. Não é patético. É a única coisa que as pessoas têm... É mais ignorância do que patetice ou estupidez. As pessoas não têm outra maneira de lidar. Foi assim que aprenderam. Não é esse o tipo de luto que eu quero fazer. Mas isso que tu disseste, Ruan, é a coisa mais inteligente e eu acho que é o ponto mais fulcral da maneira como eu estou a escrever e a vender o meu espetáculo. Que é... O espetáculo não é sobre o meu pai porque as pessoas não conhecem o meu pai. Não tenho interesse nenhum em ouvir falar sobre um gordo que gostava da música do Prince. Sabes o que eu quero dizer? Porque em termos mais simples, se eu simplificar o meu pai eu consigo pô-lo em traços gerais para as pessoas relacionarem com ele, mas as pessoas estão se a cagar. Mas as pessoas... Lá está novamente, não sabendo qual é que é a dose do teu pai que o espetáculo tem ou não, mas as relações e as experiências que tu partilhaste com o teu pai são experiências que as pessoas também partilharam com as pessoas que perderam. Exatamente. A identificação existe. Exatamente. Porque tu também já perdeste alguém, o Ruan já perdeu alguém, as pessoas estão a ouvir, já perderam alguém, mas não perderam o meu pai. Sim, sim, sim. Absolutamente, não era o José Pedro Barros da Fonseca. Eu acho que a diferença do que tu estás a dizer é que não é um espetáculo tributo ao pai dele. Não, não, claro que não. Por isso é que eu digo que o espetáculo não é sobre o meu pai. É só isso. O espetáculo dele, isto não sei se é, retrate a experiência dele com uma coisa que todos nós já aconteceu. E é a visão dele sobre uma coisa. Mas eu não acho errado que tu dissesse... Ele pode dizer que tanto pode ser como no dia em que ele perdeu o pai dele, como um dia, como ele perdeu um amigo que foi... Mas eu acho que não é errado por dizeres que isto é um espetáculo sobre a morte, sobre a vida, sobre Deus, sobre perder... E peidos. E peidos. Atenção. Que foi despoletado pela minha experiência de perder o meu pai. Como é óbvio. Mas é que há bocado parece que estavas a separar-te um bocadinho... São coisas diferentes porque a parte que o meu pai ocupa no espetáculo é 100%. Mas a parte do espetáculo em que eu falo dele é 30%. Percebe-se o que eu quero dizer? São coisas diferentes. A certa altura eu vou falar de funerais, da maneira como nós temos medo de morrer... Coisas do género... Tem uma piada muito boa sobre funerais. É despoletado por isso, mas que não têm a ver diretamente com o meu pai. Entendes? Sim, sim, sim. Mas depois, obviamente, que todos nós fazemos stand-up, o Juan tem textos incríveis sobre o próprio pai, de como o pai recebe guarda-malas namoradas lá em casa e não sei quê. Sim. Ou seja, quando o Juan faz aquele texto é sobre o pai dele e a piada funciona porque tem piada por si. E eu, que estou no público ao ouvir, estou a pensar se o meu pai também fazia provoices engraçados. A comédia funciona por identificação. Exatamente. Se eu fizesse stand-up sobre física quântica, o meu público vão ser 3 pessoas. Se eu fizer piadas sobre peiros, o meu público vão ser 100% de toda a gente dá peiros. Percebes? Por isso é que o espetáculo não é sobre o meu pai que tem um nível de reconhecimento muito pequeno, é sobre as crianças, é claro, pessoas. É só porque faz todo sentido. Ok. Já vem deste teu pitch. 10 euros, dia 10 de dezembro, 9 e meia. Teatro de Vila Areia. Para aí são todos. As 4 pessoas estão a ouvir isto. Todos nós aqui curtimos panel shows, correto? Os panel shows britânicos, tipo os... Os painéis. Os programas de painéis. O que é que tem? É que o nome é vos diras que é ridículo. Programa de painel. É um painel de convidados. São os paineleiros. Pá, minhas, não. E há um panel show que eu gosto bastante. E eu gosto bastante dos panel shows porque sinto que é a diferença de mentalidades entre os programas portugueses e os programas britânicos. Sim, claro. Que os gajos dá mais ideia de fazerem programas de comédia com foco em artistas de comédia. Não quer dizer stand-up ou qualquer que seja. E apesar de tudo mainstreams. E apesar de tudo mainstreams e de vez em quando vês lá caras novas. E eu sempre vejo aquela procurinha e fico com boi em vez de dizer epá, porque é que não fazia um programa destes em Portugal? Mas depois fico sempre a pensar, será que isto teria público em Portugal? Uma coisa como o 8 out of 10 cats. Ou o Mock the Week. Deixa-me só fazer uma pequenina ressalva. Fágio. Um dos grandes trunfos desse tipo de programas é para serem improvisos e não ser. São altamente guionados, eu sei. Que é uma das críticas que os comediantes que não vão ao programa fazem. Até serem chamados e depois querem todos. E nós conhecemos vários. Ou já vimos o trabalho de vários. Mas eu acho que um programa daquele género tinha tudo para funcionar cá. Tens bons comediantes, não tens tanta rotação de comediantes. Porque em Inglaterra tens mil comediantes que tenham qualidade para ir à televisão. E em Portugal tens quarenta? Trinta? Percebes? Apesar de teres quase mil comediantes em Portugal neste momento. Sim, sim. Mas lá está não. Não quer dizer que desde que houvesse ali um open spot sempre, que era mais ou menos o wild card. Não volto a arriscar um bocado. Pode ser que uma pessoa que já fez televisão em tempos tenha essa ideia de trazer um programa desse género para a televisão. E pode ser que essa pessoa use óculos. E pode ser que essa pessoa se chame Carlos. E Karen Moura. Carlos Moura faz esse programa já! Não, mas eu queria dizer que o desafio era ao Carlos Moura como se ele ouvisse isto. Ele vai mandar uma mensagem... Boa ideia pessoal! Tinha ouvido o vosso podcast e aos cinquenta e quatro minutos. Ok, então tens um jogo desse género para nós fazermos aqui? É provavelmente o meu panel show preferido neste momento, que é o Would I Lie To You? Então aquilo acontece... Ok, são duas equipas e o objetivo é mentir. Portanto, cada um deles tem, imagina, um cartaz à frente. Pega no papelinho e lê aquilo. E em teoria está ali pela primeira vez. O que ele vai ler, ou é algo que lhe aconteceu genuinamente, ou então é uma história inventada pela pessoa. E a outra equipa tem que determinar se é verdade ou falsa. Merda, mas aqui nós estamos em desvantagem porque conhecemos os três mais ou menos bem. Lá está, e o que eu fiz foi, eu pedi uma história ao Juan, que aconteceu mesmo, e as outras inventei. E estou agora aqui baralhado, ele vai baralhar, o Juan vai tirar uma. E vou ler. Vai ler, portanto, ele não sabe se vai ler a história que me contou, ou a história ficcionada por mim. E ainda podia ser com o Juan, que o Juan tem as histórias mais troloucadas. Eu sei. Mas ao mesmo tempo não é um grande mentiroso. E pronto, depois ele vai ler e tu vais ter que determinar se é verdade ou mentira. Podes lhe fazer perguntas, podes obrigá-lo a contar a história, o que quer que seja. E daqui a dois minutinhos tens de tomar uma decisão. Ok, portanto, deixa-me só descender os quatro papéis. Estou aqui, quatro papéis, três são histórias inventadas por ti. Sim. Uma é uma história que aconteceu mesmo com o Juan. Exato. O Juan vai tirar um destes quatro ocalhas, os outros três desaparecem do mapa. Exato. E ele vai ter que contar a história que tiver na folhinha. Sim. Como se fosse a história verdadeira. Se for uma história verdadeira, ele quer que tu digas que é falsa. Que é falsa. Não é? O objetivo é que tu falhes. Ah! Se for uma história falsa, ele quer que tu digas que é verdadeira. Ok, ok. Eu vou ter que contar esta história independentemente. Independentemente. Se for a verdadeira, tu tens que dar-me sutilmente a impressão de que é mentira. Se for uma que é mentira, tens de me dar sutilmente... É basicamente tipo o póker. É, é um jogo de póker. Só que o Ramão. Bora lá. Ok. Ele escolheu um. Sim, dá para ler a voz alta. Mas tens que ler na voz alta mesmo. Lê, lê, lê. No secundário, fiz uma placagem a um gajo com deficiência mental. Tens um ar demasiado orgulhoso mesmo. Como é que se chamava o gajo? Um gajo chamava-se Afonso. E era da minha escola. Isto foi... Para já tens um facto errado. Não foi no secundário. Foi no básico. Foi aula de... De visão física. Vocês sabem o que é que é o rugby bitok. Sim. O rugby bitok basicamente é igualzinho ao rugby só que não há placagem. Só que tu para fazeres a placagem, para tirares a bola, tocas assim aqui na zona dos rins e dizes bitok. É o rugby bitok. Nunca joguei isso na vida. Eu já joguei isso. Era ou com fitinhas. Sim, também dá. Mas a minha escola na margem sul não havia dinheiro para fitinhas. Fitinhas? Dizes bitok? Fitinhas. Tinha que dizer bitok, mano. Para a escola pobre. Então havia um gajo. Havia um gajo que chamava-se Afonso. E o gajo, para além de... Isto é uma história de merda. Para além dele ser órfão, estava a viver com a família dele. Não também se diz. Foster family. Foster family. E os pais adotados. Família de acolhimento. Eu não te queria ajudar na contar a agenda tu na... Isso. Família de acolhimento. E o gajo, pá... O gajo tinha alguns problemas. Estás a ver? O gajo curtia... Não é sempre isso. O gajo virava-se para o nosso... Estou no nosso nome, mas aquele intervalo grande. Que era o de 20 minutos. Sim. E eu nunca mais esqueço esta história. Foi. O gajo estávamos uma vez na aula de história. Uma merda qualquer. E éramos para aí... 16 gajas e para aí umas 12 gajas. E o gajo vira-se para trás, sabe? Na fila da frente. Olha para trás, ao meio da aula e diz assim... Pessoal! No intervalo grande, passa a fazer-me uma rodinha e dá-me porrada? E nós... O gajo deu porrada pela própria? Yeah. Era uma maneira dele se integrar. O gajo tinha recobrado a problemas e estava sempre fudido. Então, nessa aula... Isto veio do outro... Isto tem mais por trás. Porquê é que a contaste esta história de dizer-se que ele estava sentado a uma certa distância de uma gaja? Se não fez sentido. Não disse. Nós disse que tínhamos 16 gajas e 12 gajas. Mais ou menos disse. E esse gajo... Uma vez... A primeira vez estávamos a jogar a bola. E esse gajo... Mandou-me uma cacetada e eu chamei-lhe filho do caralho, filho da puta, não sei o quê. E eu estava no lado de um campo. Estava no lado de um campo. Ele estava no outro. E eu... E eu... E foi aqui neste momento. Nestes... 20 metros. Que eu descobri que eu queria ser comediante. E porquê? Porque o gajo veio desde... Desde... De uma ponta do campo até a outra sempre a ameaçar-me. Vou estar nos cornos, vou estar nos cornos, vou estar nos cornos. E eu nunca na minha vida fiz um rouse tão rápido. Ele, desde que chegou a mim, eu chamei-lhe tudo. Tu mãe não te amas, foi por isso que abandonou. Tu és uma merda, nem os pais te querem, não sei o quê, não sei o quê. Foda-se... És um adotado do caralho, não sei o quê, não sei o quê. Um adotado do caralho. Por favor... T-shirts do cão azul a dizer um adotado do caralho. E o tudo que eu me lembro é... Quando ele chegou ao pé de mim, ele estava em lágrimas. A chorar como nunca tinha visto um homem chorar. E eu senti-me mal e disse, desculpa. E abraçávamos e isto... Parou ali. Até à próxima aula de educação física. Em que o gajo estava com a bola... E eu lhe mandei uma... Eu com o meu corpo... Vim correr... Vim desviar pessoas de caminho. PÁ! PUM! Andei numa placagem. O gajo caiu com a cabeça no chão. PÁ! E eu... Marquei a ponto. Tenho uma questão. Porquê é que diz ali deficiência mental e esse gajo era claramente só tipo... Estranho? Porque eu não sei definir deficiência mental. É um aspecto muito vago para mim. Mas para mim é um gajo que pede porrada. A meio de um intervalo é um gajo que claramente tem uma deficiência mental. A partir de não... Ou então vai ser taxista. Pois, é possível. É possível. E foi esta a história em que eu, no básico, fiz uma placagem de gajo marquiseis mental. Eu acho... Eu acho... Já tens uma opinião? Eu tenho uma opinião. Mas acho que o Juan ou é um excelente mentiroso ou está a jogar mal. Porque esta história parece-me de facto... Eu tenho vagamente noção de já termos falado disto ou deste gajo ou do Juan já ter falado dele. Mas, se tu querias que eu achasse que a história era falsa, não a contavas com tanto entusiasmo e com tantos pormenores. Se tu querias que eu achasse que a história era verdadeira, o teu esforço foi para eu achar que a história era verdadeira. Portanto, a história... Isto está a ser o reveal mais longo de sempre. A história tem que ser falsa, mas tu estás a contar a história. Ou então, tu foste buscar uma história verdadeira de um gajo que existia mesmo na tua turma e colaste uma mentira de uma placagem. E assim, o que tu disseste era verdade e meteste uma placagem fictícia pelo meio para poderes vender a tua história... Não, foi isto. O que aconteceu? Estás a peidar? Não. Eu vou dizer que eu acho que tu te esforçaste demasiado para que a história pareça verdadeira. Se bem que coisas que tu contaste neste momento eram verdadeiras, eu acho que esta história é falsa. Juan? Verdade ou falsa? Uma história falsa. História falsa, sim senhor. Espetáculo. Eu vou só ler as outras para vocês verem. Eu já agora vejo lá se achas que as minhas colégios é que aconteceu ao Juan. Eu já fui expulso de uma igreja em Beja. Eu já chorei out of the phone com o Mario Wilson. Quem é o Mario Wilson? Este treinador do Benfica, caralho. Estive uma tarde na prisão por ter roubado um maço de cigarros. Eu acho que a verdadeira é a de maço de tabaco, não é? Não, é do Mario Wilson. É do Mario Wilson? Eu nem sei quem é o Mario Wilson, meu. É aquele gato que sempre quando ele fica sem treinador, ele dá lá dois meses antes de trabalhar a casa. E tu já choraste a telefone com o Mario Wilson? Eu chorei a telefone com o Mario Wilson. Então, mas agora conta a história verdadeira. Só para terminarmos este podcast em grande. Porquê que tu choraste com ele a telefone? Porque o Mario Wilson é fantástico. Eu queria tanto que o Mario Wilson fosse... Já não estás a jogar. Eu acho que o Mario Wilson disse a meu avô. Eu queria tanto que o Mario Wilson fosse a meu avô. Eu gostava muito dos meus outros avós. Mas tu choraste a telefone só porque estavas a falar com ele? Ou havia uma razão para estares as...? Assim não foi. Eu estava numa agência de comunicação. E essa agência de comunicação foi-lhes encomendado que alguém escrevesse a história dos três grandes clubes em Portugal. Ok. E eu comecei a escrever e depois acabei aquilo, não sei o quê. Nunca mais fui para a frente. E uma dessas partes fazia entrevistas a grandes figuras do clube. E quando chegou ao Benfica tinha o Eusébio, tinha o Simões, tinha o José Augusto... O José Sido. E o tente desafiado. Tinha o... Esses gajos todos. E tinha o Mario Wilson. Ok. E eu liguei para todos eles. E tu na altura sabias que era o Mario Wilson? Claro que sabia. Toda a gente sabe que era o Mario Wilson. Vai ao Google, mostra o Mario Wilson. É um gajo com um bigode. É perfeito. Eu juro-te que ia achar imediatamente que a história era mentira. Se calhasse este papel, eu julguei que ia estar a inventar. Eu nunca ouvi falar do Mario Wilson no Benfica, mano. E o Mario Wilson? Para já, o Mario Wilson é sabido, por toda a gente que já lidou com ele, que é uma pessoa brilhante. É um gajo. É um velho. Tem piada. É esperto. É inteligente. Não tem conversas de merda. Tu genuinamente te falas com ele. E a conversa dele é interessante. Porque ele mete tanta emoção nas coisas. É interessante. E há uma altura que eu estou a fazer. E as perguntas eram basicamente as mesmas. Que era tipo... Qual é que foi o seu melhor momento? Com a camisão do Benfica? O que é que representa o clube para si? E eu o vejo assim... Olha... Eu na minha vida... Na altura tenho 68 anos... Eu na minha vida tive... Dois amores só. Tive só dois amores. Foi a Académica de Coimbra e o Benfica. E não importa... Por mais... Por mulheres que eu tenha tido... Ou amores que eu tenha tido... Com pessoas ou relações... Não importa. Eu sei que essas coisas... Esses dois amores... Esses dois amores vão caminhar comigo até eu morrer. Vai ser aquela coisa que eu posso estar... As minhas faculdades mentais podem estar no mínimo... Que vão-me lembrar sempre que eu amo o Académica de Coimbra e amo o Benfica. E a maneira como ele pôs aquilo... Depois também... Ele fazia parte... Ele começou a falar... Isso também tem a ver com o meu pai... Ele começou a falar de... O jogo favorito do meu pai... Todos os tempos... Mais que o Eusébio... Mais que qualquer outro tipo de jogador do Benfica... O teu pai é do Benfica é isso? Claro. O meu pai é ferrenho do Benfica. O jogo que ele ilustrava... E se pudesse conhecer... Era capaz de mesmo ficar emocionado... Era o Coluna. Ok. O Mário Coluna. Eu sei quem é que estão a ver. E eu... E eu disse nisso... Disse ao Mario Wilson... Ah... Não sei o quê... E a maneira como o Mario Wilson falou do Coluna... Foi mesmo de encontro... A tudo o que o meu pai dizia... Tipo... Que ele era um gajo... Cinco estrelas... Que era um gajo que morria por aquele clube... E isso foi tudo crescendo... Foi tudo crescendo... A saber... E ele próprio... Como o Coluna na altura... Eles já não se viam há muitos anos... Porque o Coluna foi para Moçambique... Ok. Ele foi lá que morreu... E o Mario Wilson estava cá... E eles eram grandes amigos... Era o Mario Wilson... O Ezebio e o Coluna... Esses três eram... Tipo... Bem amigos... Então... O gajo começou... Tipo... Começou... Eu vi esse gajo... Tipo... A ficar emocionado... Claro... E eu comecei também a ficar emocionado... E acabamos os dois basicamente... A chorar ao telefone... Estou-te a imaginar no fim... A dizer assim... Merda... Não pus o gravador a gravar... Mario... Pode chegar outra vez... Desculpa... Pode contar essa história outra vez... Isso é muito difícil mesmo... Foi tipo... Foi a melhor entrevista que eu já fiz... Isso na mesma altura em que... Eu era para ir entrevistar o Ezebio... Mas não me deixaram... Porquê que me deixaram? Porque o Ezebio tinha uma política... Ele falava contigo... Era entrevistado por qualquer uma das pessoas do mundo... Podia chegar lá e entrevistar... Só que tinha que ser na tia Matilde... Ah... Ele era entrevistado sempre no mesmo sítio... Sim... E ele disse-me... Pá... Não importa falar contigo durante as horas que quiseres... Fala sobre o que quiseres... Política... Futebol... Mulheres... Pá... Tens é que vir aqui ao tia Matilde... Que eu não... E eu olhei assim para a minha chefe... É o Ezebio... E ela disse... E ela disse... Não... É o Ezebio... E ela... E choras outra vez com o Mario Wilson... Vai... Liga-me para o Mario Wilson... Sim senhora... É... Em seguida... Mas mentes bem... Deixa-me dizer... Mas a tua lógica era boa... Havia dicas de ele estar a esforçar-se demasiado... Mas depois consegui ir colar com alguma coisa... Que provavelmente é bastante próxima dele... Não... Aconteceu mesmo... Aconteceu mesmo... Tinhas-me uma fossa e enchê-lo de porrada... Não... Era Afonso... Chama-se Hugo... E esse gajo existia... Pediu para a gente fazer uma rodinha... Podes falar com... Com amigos meus que tu conheces... O Ivan... Podes perguntar como é que era o Bosnia... Que era a linha dele... Porque é só uma porrada... Isso é uma piada demasiado política para fazer... Este foi o podcast Sai na Saída... Com Hugo Rosa, Juan Pereira e Guilherme Fonseca...